Ah, por que que as pessoas não sabem se comportar no cinema? Por que que as pessoas não sabem se comportar no cinema? Bem, recentemente um amigo meu perguntou por que que eu não fiz o vídeo de Doutor Estranho aqui no canal se eu já tinha visto o filme ou não e cara, eu ainda não vi o filme e eu só não vi porque eu não assisto mais filmes de super-herói no cinema e não é que eu seja um cara muito certinho que eu quero que todo mundo fique em silêncio que não faça barulho comendo isso e aquilo no cinema mas cara, é insuportável o quão esses filmes de super-herói atraem aquela galera que vai pro cinema e não tá afim de ver o filme só quer ou se aparecer pros amigos ou ficar fazendo piadinha e ficar comentando o filme o tempo inteiro eu assisti três filmes de super-herói esse ano no cinema que foram Deadpool, Batman vs Superman e o Esquadrão Suicida e cara, todos os filmes aconteceram a mesma coisa a mesma fucking coisa Deadpool tudo bem porque é um filme mais cômico é uma comédia você não espera que todo mundo fique quieto durante esse filme as pessoas vão dar risada as pessoas vão comentar algo do tipo ei, você tá vendo ali que ele fez a referência sobre aquele filme que eu te falei lá e tal pô cara, que foda mas cara, Batman vs Superman e Esquadrão Suicida são filmes pra você assistir e cara, não tem o porquê ficar fazendo piadinha com o filme Esquadrão Suicida foi um terror cara, porque os caras começaram simplesmente a ficar imitando o Kleber Bambã durante a sessão de cinema tipo, porra! e tem uma coisa que eu comecei a perceber e que tá me deixando um pouco gosteado que é batata eu escolhi um lugar na sala de cinema que do meu lado, na fileira da frente a galera que vai conversar e se aparecer pros outros é onde eles vão sentar só basta saber o lugar onde eu vou estar pra saber onde eles vão estar aí no Esquadrão Suicida tudo bem, tava passando o trailer daquele filme Festa da Salsicha e tem uma parte do trailer onde uma salsicha criança e comida daí a salsicha se desespera lá eu me enrolei pra falar salsicha a salsicha se desespera lá, fala que eles tão comendo crianças aí um cara do nada fala Ê, ajuda que o moleque tá doente ok, eu dei risada ali, foi engraçado mas qual o problema da piada do Joãozinho? é que todo mundo conta a mesma piada sempre e o cara ficou repetindo a mesma coisa durante todos os trailers, cara todos os trailers era... durante... meia hora assim, interrupta, cara aí tá, começou o filme, beleza vamos assistir o filme não os caras continuaram gritando os caras continuaram gritando brr, a hora do show, porra e isso se estendeu durante todo o filme e aí tinham quatro caras provavelmente eles eram amigos e eles não deveriam ter mais do que 16 anos ou se tinham a mentalidade deles a mentalidade deles não tinha mais do que isso mas tinha uma menininha também do lado deles e obviamente todos eles queriam se aparecer por aquela menina e cara, era uma coisa de... ah, vou dar susto nela vou ficar fazendo piadinha e eu também já não sei se era uma coisa de um queria impressionar muito ela ou se a menina era realmente burra porque a cada parte o cara tinha que explicar o que tinha acontecido pra guria tipo ah, você viu ali aquele ali é o que solta fogo que apareceu antes e não sei o que ali ah, aquele ali agora que faz aquele poder lá que veio aí ele ficou pensando pô, o Will Smith ali, ó cara, para, velho para, velho eu tô dando a assistir o filme aqui para com essa merda aí depois de uma sessão de risadas até em partes que não tem a mínima graça do filme ok, o filme terminou eu tava torcendo para que aquela cambada não soubesse que tinha cena pós-créditos para eles irem embora mas não cara, eu não consegui ouvir o som da cena pós-créditos de Esquadrão Suicida eu não consegui ouvir o som eu só li a porcaria da legenda eu não escutei absolutamente nada porque os caras começaram a imitar o Kleber Bambu durante a cena pós-créditos e eles ficaram imitando durante toda a porra da cena durante toda a porcaria da cena brasileiro e embaixo de uma versão do Superman foi pior, cara porque atrás de mim estavam sentados dois moleques e ainda tinha um mais novo e cara eles ficaram dando risada e fazendo piadinha também durante todo o filme tem a cena do enterro do Superman lá que é uma das poucas cenas que exigiam um pouco mais de silêncio era uma cena realmente mais pesada dramática só tinha uma marcha fúnebre e cara aquela cena precisava de um silêncio ali afinal de contas morreu o Superman morreu o cara mais fodalhão da face do universo e os caras ficavam fazendo piadinha e eu olha o Batman ali agora veio a Mulher Maravilha não, é a Mulher Maravilha a Mulher Maravilha e o Batman porra cara escuta cara eu tô vendo eu tô vendo eu tô vendo cara para isso sem contar que o celular desses caras tocou duas vezes durante a sessão duas vezes e eu sei que os filmes super heróis chamam mais a atenção desse público mais jovem não é uma galera que vai pra um cinema assistir por exemplo sei lá não iria pra um filme pra uma sala de cinema assistir Misery por exemplo mas a última vez que eu fui no cinema tinha lá em cartaz A Garota do Trem e Doutor Estranho eu fui assistir A Garota do Trem apesar de querer muito assistir Doutor Estranho porque eu tinha completa certeza de que se eu chegasse na sessão de Doutor Estranho eu ia ter que aguentar piadinhas e gente conversando durante todo o tempo de filme cara Batman vs Superman talvez ali como eu citei a cena do enterro talvez até tivesse sido boa e tipo muito boa uma cena pra dar aquela aliviada no filme que não foi lá essas coisas então poderia ter um clímax que eu poderia ter sentido ali um tom mais acentuado um pouco mais sombrio mas cara eu não conseguia absorver a cena por completo por causa que tinha gente que vai pro cinema conversar e fica fazendo piadinha o tempo inteiro cara isso é completamente irritante e o pior é que se alguém pede pra ficar em silêncio ou faz shhh é uma sessão de vá se fuder vá se fuder ou então começa a fazer as mesmas piadinhas só que mais alto pra irritar quem impediu o silêncio cara isso sem falar também que na saída do cinema é um festival de comida no chão que eu não sei da onde surge tem ali na saída de cada saída do cinema tem uma lata de lixo ali quase o tamanho da tela do cinema mas se você for ver ali tem mais comida em volta e saco de plástico e garrafa e saco de pipoca tem mais comida em volta no chão ali da lata de lixo do que dentro dela as vezes a lata de lixo não tá nem cheia e tem mais coisa no chão em volta do que ali e eu converso com alguns amigos meus que curtem HQs que gostam de filmes super heróis a gente entra em debate tipo vai ser tal filme vamos lá assistir e as vezes a gente acaba sempre se pegando nesse ponto cara não vamos assistir a estreia do filme porque com certeza vai estar cheio de adolescente babaca e as vezes não é nem adolescente a gente mais velha conversando e fazendo piada e querendo aparecer pros outros então vamos esperar mais um pouco pra assistir quando ninguém mais quer assistir ou quando todo mundo já assistiu pra nós ir lá ver o filme direito enfim não vai sair a crítica de Doutor Estranho aqui no canal pelo menos por enquanto por causa disso e provavelmente Star Wars demore um pouco pra sair também então desculpem é isso aí se você gostou do vídeo curta se não é inscrito aqui se inscreva no canal agora a gente tá atualizando mais o canal eu tinha dado uma paradinha mas agora tá voltando com tudo temos vídeo seguido é isso aí abraço até a próxima abraço eu te fui não converse no cinema